Eu sei que às vezes tu mulher Causasse danos sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E tantas vezes eu também Igual criança eu chorei Fechei a porta ao teu querer Quando morria por te ver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Tu me ensoraste alguma vez Com meus beijos sem querer Teu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender Que o nosso amor foi só crescer Em meus braços te ensinei Que só a ti posso querer Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Bate outra vez Com esperança no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente As rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava Meus sonhos Por fim Eu devia te odiar No entanto Só sei te amar Eu devia te esquecer E até Outra vou procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto Vejo o que aconteceu É que o teu amor É que o teu amor Mais uma vez Me venceu Eu devia ter coragem Dizer Dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Dessa vez eu sei que vou te odiar Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto até mais Dessa vez eu sei que vou te esquecer Eu devia tanta coisa fazer No entanto Vejo o que aconteceu É que o teu amor Mais uma vez Mais uma vez Me venceu Eu devia ter coragem Dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto até mais Dessa vez eu sei que vou te odiar Ai amor Quando eu te faço Quando eu te faço Quando eu te aperto em meus braços Ai amor E quando eu sinto Teu bom passo Ai amor Também suspiro Também suspiro E fico louco Sem querer Ai amor Essa loucura Essa loucura O amor me faz dizer Que eu não vivo sem você E só você me satisfaz Eu morreria em seus braços Ouvindo nesses teus Ai Eu morreria em seus braços Ai amor Ai amor Também suspiro E fico louco Sem querer Ai amor Essa loucura Essa loucura Essa loucura O amor me faz dizer Que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Eu morreria Nos teus braços Feliz ouvindo esses teus Ai Ai amor Ai amor Teu olhar A esse teu olhar Viva-me convidar Pra que não sei Teu andar A esse teu andar Viva-me convidar Pra que não sei Você não tem coragem De falar Então me mata A esse teu olhar A esse teu olhar Você não tem coragem De falar Então me mata Você não tem coragem De me chamar Viva-me convidar Pra que não sei Pra que não sei A esse teu olhar De me chamar 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 Sonha sempre comigo, mesmo acordada Pois eu sei que você só quer ser amada Espera que a vida me traga esse amor Nosso amor tem que ser assim Com você sempre pensando em mim Não adianta a gente mentir Não adianta a gente sentir Que no amor procurar a razão vai No amor procurar a solução E por isso eu insisto em falar Vem me amar, vem sofrer, vem sonhar Sonha sempre comigo, mesmo acordada Pois eu sei que você só quer ser amada Espera que a vida me traga esse amor Nosso amor tem que ser assim Com você sempre pensando em mim Não adianta a gente mentir Não adianta insistir e fugir Quem no amor procurar a razão vai No amor encontra a solução E por isso eu insisto em falar Vem me amar sem sofrer, vem sonhar E o que vale a vida sem você? Eu já cansei de esperar Vivo a ponto de enlouquecer Se você não vem para ficar Cadê você, meu céu, meu infinito Você é amor maior, onde andarás? Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer se você não voltar É grande demais a solidão Por que você não vem me aquecer? Onde até que eu ando e tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ando e tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Cadê você, meu céu, meu infinito? Você é amor maior, onde andarás? Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer se você não voltar? É grande demais a solidão Por que você que é o eco do meu grito Por que você não vem me aquecer? Aonde quer que eu ande e tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande e tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande e tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande e tudo é triste Aonde quer que eu ande e tudo é triste